Eu tava perfeito demais pra ser verdade Parecia um sonho lindo que eu não queria acordar Mas você me deu um choque de realidade Daqueles que a gente custa acreditar E a boca que falou amor, eu vou te amar pra sempre É a mesma que me disse, me esquece e segue em frente Olhou no fundo dos meus olhos e disse friamente Amores vem, amores vão, já já Deem o olho no seu coração Amores vão, amores vem aqui Ninguém é de ninguém Amores vem, amores vão, já já Deem o olho no seu coração Amores vão, amores vem aqui Ninguém é de ninguém Fique bem Fique bem Tava perfeito demais pra ser verdade Parecia um sonho lindo que eu não queria acordar Mas você me deu um choque de realidade Daqueles que a gente custa acreditar E a boca que falou, amor, eu vou te amar pra sempre É a mesma que me disse, me esquece, segue em frente Olhou no fundo dos meus olhos e disse, friamente Amores, vem, amores vão Já, já, tem o olho no seu coração Amores, vão, amores, vem aqui Ninguém é de ninguém Amores, vem, amores vão Já, já, tem o olho no seu coração Amores, vão, amores, vem aqui Ninguém é de ninguém Fique bem Fique bem Fique bem Fique bem Fique bem Fique bem Fique bem